E olha aqui galera, o Roku Express 4K que eu recebi, recebi hoje ele galera Bora tirar aqui agora do plástico e tá vendo aqui um box aqui dele Bora tá tirando aqui galera, olha aqui ele Como eu falei, ele é bem parecido com o Fire TV Stick e também o Mi TV Stick Olha aqui que legal galera, o Roku Express 4K Agora eu tenho o Mi TV Stick, tenho o Fire TV Stick e agora eu tenho o Roku Express 4K Olha aqui que legal galera Vocês estão vendo que ele é desse tamanho aqui, ele é pequeno, aqui é o controle dele A imagem vai até 4K, aqui os aplicativos de streaming que você pode estar instalando aqui nele Aqui, olha aqui, tá dizendo o que está incluso, olha aqui O Roku Express, o aparelho, o controle, duas pilhas, cabo de alimentação, adaptador pra tomada e cabo HDMI Premium Olha aqui, internet banda larga, roteador sem fio, a versão 4K pelo HDMI E olha aqui galera, as especificações dele Ele tem, possuou HDR10, olha aqui 4K, 1080p, 720p, até 60fps Processador Quad-Core Aqui o Wi-Fi dele, olha aqui E é Dual Band, ou seja, como ele é Dual Band, você vai poder conectar ele na rede 5G A rede normal e também tem a rede 5G, você vai poder conectar na rede 5G, olha aqui Aqui está falando mais um pouco aqui sobre ele, olha aqui E bora tirar ele aqui galera Vamos estar tirando ele aqui Vamos tirar ele aqui galera Olha aqui Caixinha dele aqui roxa, diferente no caso do Mi TV Stick, faz TV Stick que é laranjinha né Aqui já tem um diferencial, olha aqui E está aqui ele galera, olha aqui que legal Aqui nós temos o aparelhozinho aqui, o Roku E o controle, olha aqui Pegar aqui ó Aqui o controle Vem esse negocinho aqui que você pode estar puxando aqui depois, se eu não me engano Eu deixo aqui Olha aqui Eu acho que ele aqui é da pilha galera, para não estar gastando aqui Deixa eu ver É, no caso ele não tem pilha Olha aqui Tem que estar colocando aqui as pilhas aqui do controle E o controlezinha aqui galera, olha aqui Possui aqui as setas Olha aqui galera, essas setas aqui, esses botões de atalho Tem para Netflix, o Disney Plus Aí para o TV E o Globo Play Olha aqui Controlezinha aqui simples, básico E aqui temos o aparelho na versão Stick como eu falei Ele é pequenininho Inclusive, ao que parece ele é mais pequeno do que o Fire TV Stick e o Mi TV Stick Ele parece um pouquinho mais largo, mas porém mais pequeno Olha aqui Aqui ele tem as saídas HDMI, que o HDMI vai transmitir o áudio e o vídeo para a TV Aqui a saída de alimentação E aqui o botãozinho de Reset Para você estar resetando aqui ele Para as configurações de fábrica Olha aqui Top galera Vamos ver o que mais temos aqui Ah, veio a pilha aqui galera, olha aqui que legal Veio as pilhas como estava indicando As pilhas estão aqui, que eu vou estar colocando aqui depois Vamos ver o que mais nós temos aqui Vamos ver o que mais veio aqui nele galera Olha aqui, nós temos Um manualzinho Olha aqui o manual aqui dele Manual aqui do Roku Express 4K Olha aqui Um mini manual Nós temos aqui também, bora ver aqui Aqui está o cabo de alimentação Que vai para a tomada E nós temos aqui também O cabo HDMI Galera, que é o que vai transmitir o áudio e o vídeo para a TV Vamos ver se tem mais alguma coisa Tem a fontezinha de alimentação Olha aqui A fonte aqui de alimentação aqui dele Pronto Está no caso o que está dizendo aqui Que vem incluso aqui nele galera Olha aqui Exatamente Aqui o cabo de alimentação Aqui no caso O cabo de alimentação E a fonte de alimentação Que eu vou plugar aqui nela E esse cabo aqui eu plugo aqui nele Para estar no caso colocando na tomada Olha aqui galera Vou estar tirando aqui E já vou fazer esse processo aqui com vocês Olha aqui Já vou fazer esse processo aqui com vocês galera Se liga só O cabo é bem grande por sinal Olha aqui que legal galera Cabo grande Eu vou pegar no caso Essa ponta aqui E vou conectar aqui no Roku Express Olha aqui Conectei aqui no Roku Express Agora Essa outra ponta aqui é USB Eu vou conectar aqui na fonte de alimentação Aqui E pronto E agora é só colocar lá na tomada Para estar ligando ele Aqui o cabo HDMI Cabo HDMI também é muito fácil galera Vou pegar no caso uma ponta Ele só é pequeno galera Eu No caso vou ter que estar utilizando outro cabo HDMI Porque esse aqui é pequeno E a televisão fica longe Mas aí eu vou estar mostrando aqui para vocês Vou pegar uma ponta aqui Vou conectar aqui Na porta HDMI do Poco Express Pronto E a outra ponta aqui Eu vou plugar lá na Televisão galera E eu vou estar colocando aqui As pilhas aqui no controle As pilhazinhas aqui do controle Galera Olha aqui Está colocando aqui as pilhas Galera Olha aqui E Pronto Está tirando aqui o plástico E agora é só nós estar utilizando aqui ele Galera Bora lá Agora para a parte lá na Televisão Pronto galera Olha aqui Já conectei Já pluguei aqui o cabo HDMI Eu estou utilizando Esse cabo HDMI Pluguei ele aqui Como vocês podem ver Na entrada HDMI Aqui da televisão Tem duas entradas Dessa televisão HDMI Pode ser qualquer uma delas Beleza Aí pronto Vou estar mostrando aqui para vocês Que também já Ó Já Pluguei ele aqui ó Conectei o cabo HDMI E já coloquei lá na tomada Olha ali Já coloquei lá na tomada E ele já ligou automaticamente Ó Vocês podem ver a luzinha aqui Piscando do Poco Express 4K Aí aqui na televisão galera Vou estar pegando aqui o controle Da televisão E vamos selecionar o HDMI Que nós colocamos No meu caso Eu coloquei no HDMI 2 Eu vou selecionar o HDMI 2 Da televisão Para aparecer a imagem E olha aqui galera Agora vamos fazer as primeiras configurações Aqui no Roku Express Ele já pede aqui o idioma Vamos estar colocando aqui No caso O português Aí vamos com a seta No caso A seta aqui Da Para Direita Para estar confirmando Ó Selecionou o português Agora vou clicar com a seta Para a direita Agora ele está procurando Uma rede Wi-Fi Ó Já achou aqui As redes Wi-Fi disponíveis Olha aqui Que legal galera Eu vou estar Escolhendo aqui Uma rede Wi-Fi Para estar Conectando No caso aqui Ele está dizendo Que é melhor usar A rede 5G Ele já Capita qual tem O melhor sinal Então vou Clicar aqui na 5G E aqui vou colocar a senha Pronto galera Coloquei aqui a senha Eu vou clicar em Conectar-se Ele vai estar fazendo aqui A conexão Com a internet E pronto Olha ali No caso aqui Já foi conectado Agora ele está falando Que ele vai receber Uma atualização Aí eu vou clicar Porque ele já tem Atualização disponível Eu vou clicar ok Aí ele vai estar baixando E instalando aqui A nova atualização E pronto Olha aqui Galera Está vendo que ele já Foi atualizado Eu vou clicar em Continuar Aqui está falando Para eu criar Uma conta Ou fazer login Aqui com a minha conta Minha conta aqui Do e-mail Aqui do Google Eu vou estar fazendo Login aqui Vou colocar aqui O meu e-mail Pronto galera Colocado aqui O meu e-mail Vou clicar em continuar E agora eu vou estar Confirmando Vou estar entrando No meu e-mail Para estar confirmando Aqui o login Pronto galera Eu já terminei O cadastro Que chegou lá O e-mail Link Para eu estar verificando E concluindo o cadastro Com os meus dados Ele já está atualizando Aqui no Roku Express Aqui 4K Olha aqui Tudo pronto Eu vou clicar com a seta Para a direita Para continuar E pronto galera Olha aqui Essa aqui é a tela Inicial Aqui dele Olha aqui Onde temos aqui Essas opções Eu vou estar fazendo aqui Vídeos tutoriais Aqui no canal Aqui sobre esse dispositivo O Roku Express 4K Então vocês fiquem ligados Aqui Que eu vou estar fazendo Mais vídeos Beleza? Então se vocês gostaram Aqui dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu